Iniciei minha preparação em 2017 Antes disso não tinha nada a ver com os concursos Nem com a policial Eu sou formado em comunicação social Publicidade e propaganda, ou seja, nada a ver Trabalhava na iniciativa privada Estava de saco cheio, estava cansado Da iniciativa privada Peguei meu diploma, mandei para fora do país Fui morar nos Estados Unidos, vida de imigrante Fui pedreiro, garçom, pintor Ralando lá um ano e pouco Tive que retornar para o Brasil Retornei em 2016, final de 2016 E não estava conseguindo Alocação na iniciativa privada Não estava com difícil a situação Então tive algumas lesões Ali no jiu-jitsu que me impediam de treinar Eu queria ser atleta, queria ser professor de jiu-jitsu Me impediram de treinar, foi aí Que começou a despertar a vontade O desejo de ingressar na área policial Sempre admirei a polícia, mas Enxergava algo como um objetivo muito longo Muito longe de mim Parece impossível, né Pedro? Exatamente Eu era aquele cara que nunca gostei de estudar Era mal na escola, então quando eu vi Quando eu vi ali Polícia Federal é um negócio muito difícil para mim Algo de outro mundo Mas aí quando eu resolvi voltar Voltei para o Brasil Não tinha mais para onde ir Não estava conseguindo realocação Na iniciativa privada Lesão e tudo mais Falei, pô, vou mergulhar de cabeça Aqui nesse objetivo E foi aí que eu comecei a entender O mundo dos concursos Foi aí que a chave começou a virar E graças a Deus Um ano e meio depois Eu consegui a aprovação Na prova de agente Polícia Federal E graças a Deus E graças a Deus Tchau, tchau.